Olá, Giovana Leonardi. Qual a principal missão da Rede Vida nestes tempos de pandemia? É isto. A Rede Vida precisa dar boa notícia. A transmissão do Terço pelo Mundo durante o mês de maio faz parte deste compromisso. A emissora se faz oficina de orações, destacando a súplica pela superação das tribulações. As muitas matérias globais sobre a pandemia, a violência urbana, a intolerância religiosa, tudo tem focado as diversas crises políticas, ambientais, sociais. A oração está na programação do Canal da Família, seguindo a orientação do Papa Francisco. O roteiro fixado pelo Conselho da Nova Evangelização do Vaticano e dentro dos padrões de TV. O Terço, rezado na Basílica da Anunciação em Nazaré, não recordou o encontro de Gabriel e Maria. Foram rezados os mistérios dolorosos. Ao término do Terço, mostrado pela Rede Vida, a agonia de Getsemane, a noite escura dos tempos atuais, foi dando lugar à esperança. O convite a orar neste momento de sofrimento e dor é chamar para a boa notícia do Evangelho. A boa notícia da confiança na misericórdia divina. Tempos difíceis, momentos de oração intensa. Giovana Leonardo para a Rede Vida, Juntos para Olhar Além, é isto.